Seu coração tá triste O que algo aconteceu Você precisa saber A vontade de Deus Há um Deus que te ama Tudo estão em suas mãos Todas as coisas cooperam para mim Os que amam a Deus Se choveu, se esclureceu Se a hora perdeu Se o dinheiro não deu Todas as coisas cooperam para o bem Os que amam a Deus Se sentiu a dor ao cair no chão Se você orou e a resposta é não Todas as coisas cooperam para o bem Dos que amam a Deus Se liga meu irmão Vou te contar uma história Na hora da oração Não vou muro e deu glória Pare de reclamar e passa logo uma mudança A vida é mais que isso É uma arte, é uma dança A história de José É uma grande lição É uma vida de fé E também de oração Firme um pouco meu irmão E prete muita atenção Tudo o que vem do céu De paz e grande campeão Se choveu, se esclureceu Se a hora perdeu Se o dinheiro não deu Todas as coisas cooperam para o bem Dos que amam a Deus Se sentiu a dor ao cair no chão Se você orou e a resposta é não Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas cooperam para o bem Dos que amam a Deus